O navio do Pantane chegando aí para atracar e fazer o carregamento do Pantane. O navio do Pantane chegando. O navio do Pantane. O navio do Pantane. O navio do Pantane. O navio do Pantane. Olha que o navio balança aí vendo esse ponto aí. Já está balançando com o Marcalmo assim. O navio do Pantane. Já pegou o Marcalmo aqui da Bahia. Eu estou aqui na soja. Estou trabalhando um pouquinho na soja. O navio do Pantane. 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 O coronavírus está quase cheio. Até a próxima.